Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caem mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a grande novidade da Fiat, seu primeiro SUV no Brasil, o Pulse, na versão Impetus 200 Turbo, sua topo de linha. Para essa briga, trouxemos o Kicks, na sua configuração intermediária, a Advance. Ambos usam câmbio automático, que é do tipo CVT, com simulação de 7 marchas virtuais no Fiat, e 6 velocidades simuladas no Nissan. No Pulse, temos uma motorização 1.0, turbo, flex, 3 cilindros, 12 válvulas, com injeção direta de combustível, ao passo que o Nissan usa a conhecida unidade 1.6, aspirada, de 16 válvulas, amplamente usada também na linha Renault, com injeção convencional multiponto. Nos dois casos, temos correia dentada, que dispensa manutenção. Agora, direto ao ponto, temos essas duas versões, onde o Pulse tem pequena vitória no preço, custando 115.990 reais. O Kicks Advance cobra 4.300 reais a mais, sendo o 4% mais caro. Ao mesmo tempo, o Fiat entrega 16 cavalos de vantagem. Ao todo, são 130 cavalos aos 5.750 giros. Por isso, é o Pulse que traz a melhor relação custo-potência. Nele cada cavalo tem um valor médio de 892 reais. Ele também entrega mais torque, com 20,4 quilos, aos 1.700 giros, 24% mais torcudo que o rival. Graças ao uso do turbo compressor, associado à injeção direta de combustível, a melhor potência específica veio por uma margem de 45%, a favor do motor do Fiat. Em nosso seguro simulado, temos um empate técnico, onde o Pulse tem um custo estimado de 4.292 reais. O Kicks é mais leve, onde o Pulse é 101 quilos mais pesado, num total de 1.237 quilos. Pelo seu porte menor, era esperado que o Fiat pesasse menos. Apesar de relativamente obeso, o Pulse se redime através de sua maior cavalaria, e com uma melhor relação peso-potência, onde cada cavalo empurra 9,5 quilos. Temos uma velocidade máxima semelhante nos dois casos, onde o Fiat pode chegar até 189 quilômetros por hora. Porém, no 0 a 100 quilômetros por hora, vitória para o Pulse, que cumpre a prova acelerando em 9,4 segundos, bem mais rápido que os 11,8 segundos do concorrente. O Fiat entrega os melhores números em consumo, fazendo na cidade, uma média de 12 quilômetros por litro de gasolina, uma vantagem de 6% sobre o Rival, e 14,6 quilômetros por litro de gasolina na estrada, onde é 7% mais econômico que o Kicks. O Fiat possui um tanque 6 litros maior, onde o Pulse pode comportar até 47 litros de combustível. Sendo assim, o Fiat vence na autonomia, onde na melhor das hipóteses, poderá rodar até cerca de 686 quilômetros com um tanque cheio. O Kicks é superior em praticamente todas as medidas, com 4 metros e 31 centímetros de comprimento, o que faz dele 21 centímetros mais longo que o Rival. O maior destaque vai para a distância entre eixos, de 2 metros e 61 centímetros, 8 centímetros maior que o Pulse, revelando que o habitáculo do Nissan é mais espaçoso. O Kicks também é um centímetro mais alto, com 1 metro e 59 centímetros. A favor do Pulse, temos uma largura de 1 metro e 77 centímetros. Ambos possuem uma boa altura em relação ao solo, de 20 centímetros. O porta-malas do Kicks é 14% maior que o Rival. No Nissan, cabem bons 432 litros, contra 370 litros do Pulse. Ambas as marcas trabalham com os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. No entanto, as revisões previstas para até 60 mil quilômetros, são 43% menos caras no Kicks, com um custo previsto de R$ 3.021. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 46 itens de série, que estão presentes nos dois carros. Tanto o Pulse Impetus, como o Kicks Advance, vem de fábrica com Freios ABS Quatro airbags, sendo eles, os frontais, e laterais Alarme antifurto perimétrico Câmera traseira para manobras Cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes Controle de tração e de estabilidade Assistente de partida em rampa Faróis com regulagem de altura e com refletores duplos Piscas nos retrovisores Luzes de condução diurna Limpador Lavador e desembaçador do vidro traseiro Travamento central das portas Sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil Sensores de estacionamento na traseira Ar-condicionado Ar-quente Direção elétrica Ajuste do volante em altura e em profundidade Piloto automático Controle elétrico dos quatro vidros Ajuste elétrico dos retrovisores Retrovisor interno fotocrômico Banco do motorista com ajuste de altura Banco traseiro bipartido irrebatível Comando interno da tampa do tanque Faróis com acendimento automático Luz no porta-malas Chave do tipo presencial Rádio multimídia com conexão USB e Bluetooth Espelhamento da tela do celular Volante multifuncional Computador de bordo Contagiros Termômetro da água do motor Indicador de temperatura externa E rodas de liga leve Aro 17 polegadas Com pneus 205 50 R17 no pulse E 205 55 R17 no Kicks Estes foram os 46 itens Que vem de série tanto no Fiat Como também no Nissan Agora vamos falar dos diferenciais do Kicks São equipamentos que nele vem de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Kicks Advance Vem de série com Airbags de cortina Ao todo O Nissan vem de fábrica com 6 airbags Contra as 4 bolsas infláveis do rival Apesar do Pulse usar airbags laterais de tamanho extra Eles só protegem os passageiros dianteiros Airbags de cortina Como no Nissan Protegem a cabeça dos passageiros nos bancos traseiros Na traseira Os dois usam suspensão por eixo de torção E freios a tambor Então O Nissan trouxe um item exclusivo Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Fiat São equipamentos que nele vem de fábrica Mas estão ausentes no rival Somente o Pulse Impetus Vem de série com Assistente de farol alto Ou seja Ao perceber um carro vindo pela direção oposta O Pulse passa para o farol baixo Voltando depois para o farol alto Tudo de forma automática Somente no Fiat temos faróis de LED Faróis de neblina Monitoramento de pressão dos pneus Sensores de estacionamento na dianteira Alerta de mudança de faixa e de colisão frontal Frenagem automática em casos de emergência Ar-condicionado automático Do tipo Amazonas Opção de troca de marchas no volante Apoio de braço para o motorista Limitador de velocidade Retrovisores rebatíveis eletricamente Limpador de parabris automático Bancos revestidos em couro Acionamento remoto do motor Navegador GPS E carregador de celular por indução O Fiat trouxe 18 itens exclusivos Ambos iniciaram com 46 equipamentos iguais O Nissan trouxe um diferencial Contra 18 do Pulse Vitória do Fiat Com 64 itens contra 47 do Nissan O Pulse Impetus se mostrou 27% mais bem equipado que o rival E chegamos no nosso último quesito O custo médio por item de série Com uma grande vantagem para o Pulse No Fiat Cada equipamento tem um custo médio de R$ 1.812 Contra R$ 2.559 do concorrente Finalizando No nosso sistema de pontuação Vitória para o Pulse Com 18,19 pontos Contra 16,59 do Nissan Apesar dos constantes aumentos em seu preço O Nissan Advance ainda oferece um conjunto interessante Com destaques para seus seis airbags E o maior comprimento Para quem compra carro por metro quadrado Sem dúvidas ele será o preferido Nele também temos o maior porta-malas Mas o Pulse vem se mostrando bastante competitivo Sendo bem recheado de itens Com destaque para frenagem automática em casos de emergências O Fiat também é mais econômico E mesmo assim Faz o 0 a 100 com 2 segundos e meio de vantagem Nenhum dos dois é barato Mas apresenta um bom custo-benefício Entregando uma boa vida a bordo Ambas as compras são recomendadas pelo canal Faça test drive nos dois Não saia desse vídeo sem deixar seu comentário Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito Ou seu quiques Volte sempre para ver nossos novos comparativos E obrigado por assistir até aqui Fiquem bem Fiquem com Deus Muita saúde para todos E até a próxima Olá meus amigos do Youtube Eu sou a Joyce Bom eu e a Mel Vamos dar um recadinho bem rápido para vocês Arrasta sua tela um pouquinho para cima Aqui embaixo Vai estar em vermelho escrito Inscrever-se Aperta nesse botão Aproveita e clica no sininho das notificações Ah Deixe seu like nesse vídeo E até mais Falou galera Tchau Tchau